Olá meninas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu tô trazendo as minhas seis bases favoritas. Tô falando como que eu uso, tô falando pra que serve, o preço delas, que é o mais importante, né? Então fica ligadinha até o final, porque o vídeo tá muito legal. Então junta tudo aí e vamos lá começar. Bom, base na verdade nada mais é do que um cosmético que ajuda a gente a uniformizar o tom da nossa pele e ajuda a gente a disfarçar manchas, imperfeições, cara de cansado, espinha, enfim, aquelas coisas que a gente não gosta. E é muito importante você saber que tipo de base que você gosta, porque tem bases de vários acabamentos, né? Tem base mate, acetinada, iluminada, enfim, muito importante você saber o que você gosta em você. E eu separei aqui as minhas seis bases favoritas, que assim, eu amo de paixão. E eu vou explicar pra vocês, vou falar o preço e vou aqui falando, enfim, mostrando. A primeira base que eu separei é essa daqui, que é da Ruby Rose, que é a Soft Matte. Ela custa em torno aí de R$16,99 e ela ajuda a controlar a oleosidade. Ela tem uma altíssima cobertura e uma longa duração. E aqui, ó gente, só um pouquinho que eu coloquei, vou meio que fazendo um swatch aqui pra vocês verem. Olha só. Ela tem uma alta cobertura e ajuda aí a durar bastante na sua pele. Então é uma base bem legal porque ela é barata, né? E ajuda aí, você com certeza vai ficar com uma cara de boneca porque tem uma altíssima cobertura. Vou tirando aqui ela e vou falar dessa minha outra base favorita, que é a Cushion, da Make B, da Boticário. É uma base que custa em torno aí de R$119,00, mas o que é bom dela? Porque ela tem um refil e o refil custa em torno de R$75,90. E ela é muito boa pra quem gosta de praticidade porque, olha só, quando você abre, você tem um espelhinho. Aqui, vou fazer assim porque senão vai ficar mostrando tudo aqui. E aqui vem uma esponjinha já. E quando você abre, aqui ela é como se fosse uma esponja, né? Que ela absorve a base. E um pouquinho que você aplica aqui nela, vale lembrar que ela é livre de óleos, ela tem 40 de proteção solar, ela tem um toque seco na pele e deixa um efeito mate, mas na verdade ela tem um acabamento natural, tá? E aqui, ó, vou passar pra vocês verem. Vou pegar, eu pego um pouquinho aqui na esponja. E aqui eu vou aplicando no rosto, ó. Sim, gente, ela é mais alaranjada porque eu gosto de um tom acima, né? Como vocês sabem, e óbvio que depois, quando você aplica o corretivo e tudo mais, a ameniza não fica tão laranja assim, né? Mas é uma base pra quem adora aí praticidade, porque você pode passar no carro, enfim, rapidinho você passa ela e fica um acabamento e uma duração bacana aí. Então eu amo pros meus dias mais corridos. E o lance do refil também é bem legal, né, gente? Porque você não tem que passar, ficar comprando toda hora, né, porque 119 reais, então o refil já vale a pena. Limpei aqui minhas mãozinhas e vou falar da minha terceira favorita, que é essa daqui da Maybelline, que é a Super Stay. Ela dura 24 horas, ela custa em torno aí de 89,90. Eu gosto de falar em torno porque depende do lugar, vocês podem achar aí uma diferença e vocês vão falar a Amanda falou que era aquele preço e não. Calma, é em torno de 89,90 aí essa base. Ela tem uma média cobertura, tá? Ela é resistente, vou passar aqui pra vocês verem. Ela tem uma alta resistência ao calor e à umidade. E ela tem uma cobertura, gente, sério, muito apaixonada por essa base, me define, tá? Também não vou ficar falando a cor que eu uso aqui, porque eu acho que cor é muito de pessoa pra pessoa, né? E você tem que achar aí o seu tom certo pra falar a verdade. Então, mostrando aqui a cobertura dela. É uma base que eu amo de paixão, essa daqui da Maybelline, Super Stay. Vale muito, muito a pena. A minha quarta base favorita é essa daqui, que é a da MAC Water Wraith. Ela custa em torno de 199 reais. Ela tem uma fórmula gel serum que ajuda a cobertura dela ser ultra fluida. Por isso que ela é assim, ó, de conta-gotas. Ela é ultra fluida, vou mostrar aqui pra vocês. E ela ajuda a disfarçar imperfeições, amenizar um pouco linhas de expressão, amenizar os poros. É uma base super legal. Ela não fica sequinha na pele, tá? Já deixou avisar, ela é bem fluida mesmo. Mas ela deixa um aspecto bem natural. É, ó, vocês estão vendo que ela é bem líquida, bem fluida, ó. E você pode aplicar ela assim, com o pincel ou com a espondinha. Fica um acabamento super legal. E é uma base que, gente, eu amo de paixão também. Óbvio que eu vou amar todas, né? Convenhamos. Afinal, tô mostrando as minhas seis bases favoritas. Mas é porque eu adoro. E a quinta base que eu vou mostrar pra vocês, que é outra que, assim, eu sou apaixonada, é essa daqui, essa daqui da Make Up For Ever, a Ultra HD, ela é em bastão. E essa é o seguinte, ela custa, ela custa em torno de duzentos e dez reais, tá? Ela é como se fosse um batom assim, ó. Tá vendo? Um batom porque ela vai girando, entendeu? Ela tem uma cobertura, ela é perfeita pra quem faz foto, vídeo. Você que ama aquela selfie, essa é a base perfeita. Porque ela tem uma tecnologia que ajuda a dar uma alta definição no seu rosto. Então, assim, deixa um acabamento hidratado na pele, mas ao mesmo tempo um aspecto acetinado na pele. Então, fica super bonito porque ela tem esferas hialurônicas que vai ajudar a hidratar o seu rosto. Então, assim, sério. Eu já comprei uns três tubinhos desse, gente, porque eu sou muito apaixonada por essa base. Fora que ela é prática de passar, eu gosto muito de passar ela com um pincel Kabuki, tá? E, ó, esse daqui é o acabamento dela. Tá vendo que ela fica mais sequinha do que as outras? Ela desliza bem na hora de passar. É uma base que eu sou realmente, assim, extremamente apaixonada. E eu acho ela prática, tá? Por isso também que eu gosto muito dessa base. E a minha última base, muito favorita, é essa daqui, que é a Dior Skin Star. Essa base é o seguinte, ela custa em torno de R$275, é uma base iluminadora, ela tem um fluido leve. Gente, ela é cheirosa, por sinal, tá? E ela tem um acabamento perfeito e homogêneo. Gosto muito dessa base pra quando eu vou em algum evento, que eu preciso que a minha pele esteja perfeita e que dure bastante. Ela eu tenho certeza que não vai ter erro. Que a pele vai tá perfeita. Que a pele... Que ela é cheirosa mesmo, gente. Que a pele vai tá perfeita, vai ficar sequinha, tem um acabamento maravilhoso. Gente, sério. Essa base, assim, se você vai pra algum evento, você precisa que dure, precisa que sua pele esteja perfeita. Essa é a base. E Dior é Dior, né, meninas? Então, é maravilhosa. E ela fica sequinha na pele. E eu já falei, né? Ela custa mais ou menos R$275. É uma base cara, por isso que eu uso em situações, assim, eventos especiais, momentos especiais. E essas são as minhas seis bases favoritas, que realmente eu amo muito. E eu precisava vir aqui e indicar essas bases pra vocês, não é mesmo? E me fala aqui embaixo qual que é a sua base favorita. Já usou alguma dessas? Gosta de outras? Me deixem aqui nos comentários pra eu saber também, tá bom? Então, um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.